Como assim tu ainda não segue a playlist de trap do canal? Link na descrição. Derek manda diz pra Daz, Treta do Cruz Balm e do Quivel, Moe's Death e Drake trocam ataques, tudo isso e muito mais, você vai ver aqui, no Trap Semanal de hoje. Tem alguns assuntos polêmicos nessa semana, então, vamos dar uma olhada em tudo isso. Mas antes, não esquece do like da inscrição, já aqui no início do vídeo, isso é muito importante. E pra quem quiser apoiar o canal de uma forma mais direta, considera se tornar membro aqui, isso vai ajudar bastante a manter e melhorar a qualidade do canal. Agora sim, vamos pro vídeo. XXXTentacion fez um absurdo na história da música. Eu já tô cansado de vir aqui e falar que o X quebrou vários e vários recordes. E a cada ano que passa, parece que as pessoas, ao invés de irem consumindo menos a música do X, o que acontece é justamente o inverso, as pessoas consomem mais. Já que nessa última semana, ele bateu 30 bilhões de streams somente no Spotify, foram 30 bilhões de vezes que as pessoas escutaram ele numa plataforma só, fazendo do X o nono rapper a ter mais streams na história da plataforma. Tudo isso apenas com dois anos de carreira mainstream e vivo. Isso é simplesmente loucura. O que faz isso ser muito foda pra mim, principalmente, é que 70% das músicas do X ainda nem tão no Spotify ou em qualquer outra plataforma de stream. Quem é fã de verdade sabe que várias das melhores músicas dele nunca chegaram nessas plataformas. Então, imagina se todos estivessem aí, o quão maior esse número seria. Pegando eu, por exemplo, por muito tempo, eu nem sequer escutava tanto o X no Spotify, porque não tinha músicas como Snow, Don't Pretend We're Numb, I Spoke to the Devil, entre outras. Essas são algumas das minhas favoritas que, por um tempo, não estavam nas plataformas. Mas tem várias deles que ainda não estão lá, tipo Skin, T, e entre muitas outras. O que faria esses números serem muito mais insanos se tivesse? E, sinceramente, nada tira da minha cabeça que, se ele não tivesse falecido, o X realmente seria o maior. E o Derek atacou o Daz, depois de todo esse silêncio e essa confusão inteira com o nome dele. Ele apareceu com uma prévia nova, que dá pra encaixar várias pessoas aí, mas vocês vão entender porque estão dizendo que essa Daz é pro Daz. Escuta com atenção e você vai entender isso. Muita gente já pegou essa Daz e atrelou o Daz. Pode ser pra mais pessoas? Pode ser. Pode ser que tenha algumas barras que a gente não escutou ainda. Mas se até o Daz entendeu que essa Daz é pra ele, não tem como negar isso. E por quê? Bom, o Daz, ele pegou essa Daz do Derek, que tem uma parte que ele fala que tem o mano quebrado, comendo marmita, e fez um vídeo comendo marmita, e escutando a Daz que ele fez pro Derek. Ou seja, atrelando a Daz totalmente a ele. O Young Mask tava certo. A treta do Derek, que não tinha nada a ver com certas pessoas, meio que se espalhou. E agora, a gente tem troca de ataques entre Daz e Derek. Quem diria isso? Tendo em vista a amizade deles, que era de muito tempo. Eu não imaginaria. Sinceramente, eu tô ansioso pra essas duas Daz sair, e estarem na pista. Com toda a certeza, vai ter muito mais partes, e muito mais ataques que a gente não viu ainda. E eu quero ver, quem que vai ganhar nessa batalha de letra? Eu tenho certeza que o lançamento das duas, não tá nem um pouco longe. E aí, a gente vai ver quem vai vencer isso. Cê tem alguma aposta? Deixa aqui nos comentários. Bom, Yucos Brown falou sobre a treta dele com o Cuevo. Depois dos dois, aparecerem sentados lado a lado, num desfile de moda. A treta desses dois é longa, tá? E começa ali em meados de 2017, quando o Cuevo, ele começa a estourar no trap de verdade. Isso no mundo todo. Ele também nessa época, começou a sair com a ex do Cuevo Brown. E aí, vocês já entenderam o motivo da treta aqui, né? Nessa mesma época, a banca do Cuevo Brown e a banca do Migos, foram pra cima uma da outra. Mas, os dois em si, não chegaram a se bater. Foram mais as pessoas que estavam ao redor. E depois, ficou apenas nos ataques. Isso até 2019, que foi quando o Offset e o Cuevo Brown, eles começaram a se atacar de novo. Isso porque o Cuevo Brown, postou o meme do Tony McAvish, ter nascido no Reino Unido, e não nos Estados Unidos. E sim, apesar de ser uma coisa totalmente boba, isso foi necessário pro Cuevo Brown e pro Offset marcarem uma briga. Literalmente, eles estavam marcando de sair na mão. O Cuevo até postou isso na internet pra, sei lá, provar alguma coisa. Só que essa semana agora, o Cuevo e o Cuevo Brown aparecem lado a lado, sem briga, sem nada. E isso é um desfile de moda que aconteceu. Então, todo mundo pensou que essa treta dos dois tinha acabado, e os dois tinham se resolvido. Só que aí que todo mundo se engana. Porque o Cuevo, vendo todos os portais de notícia, dizendo que a treta tinha acabado, ele veio a público desmentir, e dizer que, na verdade, os dois nunca tinham se resolvido. Só que, ele simplesmente, não ia perder dinheiro, e sair na mão com o Cuevo ali, no meio do desfile. Porque, o Cuevo, não vale tudo isso. Sinceramente, é uma treta que já faz tanto tempo, tipo, é de 2017, que eu acho que eles nunca vão se resolver. Tudo bem, foi por um motivo besta. Tipo, o Cuevo tava namorando a ex do Cuevo Brown, sendo que os dois, nem eram amigos, nem nada. Nunca tinham se falado. Então, é isso. Essa treta, tava meio apagada. Mas agora que o Cuevo Brown falou sobre isso, eu acho que pode reacender. E hoje, eu tô aqui pra apresentar um novo artista pra vocês. O nome do mano é Luiz Pimenta, o mano lá de BH, que tem essa conexão com a música, há muito tempo. Ele começou a fazer freestyle com os amigos, na escola, e nem via isso como futuro. Mas que, com o passar do tempo, viu que era isso que ele queria fazer pra vida toda. Tendo influências de 50 Cent, Racionais, e muito mais. Eu vou tá mostrando algumas músicas dele aqui, e se vocês curtirem, deem uma passada lá. O link vai tá aqui no comentário fixado. Que se for do hype, que se for do like, a fã. Eu não quero ser falso pra agradar ninguém. Ou gostar de mim, ou foda-se você também. E essa treta do Drake com o Moos Def? Pra quem não conhece o Moos Def, ele é um rapper e ator. Super respeitado porque ele tava naquela era de ouro do rap. E ele num podcast disse que o Drake não fazia rap, e sim música pop. Música pra tocar em lógica. Isso gerou uma polêmica tão gigante, que o Drake chegou a responder ao Moos Def, dizendo que ele era um cracudo. Mas, vamos comentar isso de maneira muito séria aqui. Eu sei que tem todo esse meme aqui no canal de eu ser o maior hater do Drake da história. Eu sei que vocês brincam muito com isso. Mas, vamos falar do Drake sem julgar a pessoa dele, somente ele como artista, e as músicas. Moos Def, ele falou alguma mentira aqui? Não, na verdade não. Tanto que, eu já falei no Instagram que eu prefiro muito mais o Drake fazendo R&B do que rap. Porque, pra mim, é o que ele faz melhor hoje em dia. Pra quem não sabe, lá pra 2011, e pelos anos seguintes, sei lá, tipo 2015, eu escutava muito o Drake. E pra quem não conhece o catálogo dele dessa época, e acha todas as músicas que ele lança hoje em dia ruins, tente escutar as músicas daquela época, 2015 pra trás. Você vai ver que as músicas dele eram muito boas, com versos bons, com flows bons. E eu até diria que, ele fazia álbuns bons no geral. Tipo, Take It, o melhor álbum dele disparado, e nenhum outro chega perto disso. E falando muito da gringa, do porquê as pessoas odiarem ele também lá, é porque, ele virou um troço completamente diferente do que ele era no início. O Drake no início, tinha versos insanos. Tipo, tinha trocadilhos muito fodas. Tipo, na música dele Forever, o jeito que ele começa o verso dele, é genial. E pra você impressionar as pessoas, estando numa música com Kanye West, Eminem e Lil Wayne, mano, você precisa ser muito bom. Eu não sei qual que foi a escolha dele, mas depois de Hotline Bling, ele percebeu que, poderia alcançar números com músicas pop, que nunca alcançaria com músicas de rap. E aí, veio o álbum Views, que por incrível que pareça, é meu segundo álbum favorito do Drake. Ele conseguiu, mesmo não fazendo rap, manter uma originalidade muito boa ali. Mas parece que tudo que ele lançou depois desse álbum, é uma mistura, tanto de Views, quanto de Take It, é ele tentando chegar a algo que ele fez um dia. Então, no fim das contas, não. Eu nem sou um hater das músicas do Drake. Inclusive, eu escuto várias, todas de 2016 pra trás, mas tudo bem também. Ele é meio questionável enquanto pessoa, tem várias atitudes dele, muito merdas. Mas, a questão toda, é que ele sim, preferiu fazer música pop, ao invés de rap. Ele é pior ou melhor por isso. Eu não sei quem é fã dele que vai decidir isso. E, sinceramente, pra mim, tanto faz. Eu continuo escutando as músicas dele, que eu gostava lá na época. Lógico, é bem mais complexo que isso. E quando sair o documentário do Drake aqui no canal, vocês vão entender muito bem essa história. Fala aí, eu sou o Vitruviano e esse foi mais um vídeo do meu canal. Se você curtiu o conteúdo, não esquece do like, inscrição e um comentário pra me ajudar no algoritmo. Se quiser divulgar sua música aqui, todos os meus contatos vão estar aí na descrição. Muito obrigado por me ouvir até aqui. E até a próxima. E até a próxima.